A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Constituição Cidadã para investigar possíveis ações de agentes públicos para interferir no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pois é, Rosi. Durante a operação, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Inês Vasques, foi preso. A gente vai à Brasília com o Igor Damasceno, que acompanhou toda a chegada dele à capital federal. Igor, boa noite para você. A PF considera que há muitos elementos para pedir essa prisão, para conseguir essa prisão aí de Silvio Inês? Pois é, a Polícia Federal, Dante, cumpriu esse mandado de prisão preventiva contra Silvio Inês Vasques a mando do ministro Alexandre de Moraes, que considerou algumas das condutas dele como gravíssimas. Boa noite a você, também a Rosi. Boa noite a todos que nos assistem aqui no nosso A Crítica Notícia. O ex-diretor-geral da PRF foi transferido de Santa Catarina num avião da Polícia Federal. Esse avião desembarcou aqui em Brasília por volta das 5 horas da tarde no horário daqui da capital. Uma viatura da Polícia Federal levou o Silvio Inês Vasques até a superintendência regional da PRF. da PF, melhor dizendo. Ele deve prestar depoimento aqui na sede da corporação amanhã por volta das 2 horas da tarde. Além desse mandado de prisão preventiva contra ele, Alexandre de Moraes também autorizou mandados de busca e apreensão ao todo 10 em 3 estados e também aqui no Distrito Federal. Foram apreendidos documentos, celulares e até mesmo o passaporte de Silvio Inês Vasques. Ele é acusado de atrapalhar o fluxo de eleitores basicamente do presidente Lula durante o segundo turno das eleições. Um dia antes, Silvio Inês Vasques foi até as redes sociais para manifestar apoio e pedir votos ao outro candidato, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso preventivamente hoje em Florianópolis, a capital catarinense. Em nota, a defesa de Silvio Inês Vasques disse que vai pedir à justiça para reconsiderar essa prisão. Também por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que colabora com as investigações da PF, a mando do Supremo Tribunal Federal e que também abriu três processos administrativos e disciplinares contra Silvio Inês Vasques. Os motivos que justificam essa prisão dele a mando de Alexandre de Moraes estão numa reportagem que vocês acompanham agora. Silvio Inês Vasques chegou na superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina escoltado. O mandado de prisão preventiva foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro afirma que a manutenção do investigado em liberdade pode vir a comprometer a eficácia das diligências, já que ainda que aposentado, é muito provável que haja uma reverência de tais policiais rodoviários federais ao ex-diretor-geral. Silvio Inês Vasques é investigado por supostamente impedir que eleitores do presidente Lula chegassem ao local de votação. No dia 29 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os órgãos de fiscalização de trânsito não poderiam fazer blitz para que o máximo de eleitores pudessem votar. No entanto, nas primeiras horas do dia 30 de outubro, foram registradas pelo menos 500 fiscalizações da PRF, principalmente em rodovias da região nordeste. Alexandre de Moraes justificou que a PF colheu novas provas contra Silvio Inês Vasques. Os agentes encontraram uma lista intitulada Concentração Maior ou Igual a 75%, Lula. A lista tem nomes de cidades das regiões norte e nordeste em que o presidente teria maior concentração de votos. Foi constatado que o efetivo de PRF utilizado no segundo turno das eleições foi muito maior na região nordeste do que nas demais regiões e que a quantidade de ônibus fiscalizados na região foi apenas 221 a menos do que a soma das demais regiões do Brasil. Os policiais também interceptaram conversas de pessoas ligadas ao ex-diretor-geral. Em uma das mensagens, um delegado da corporação afirma que Silvio Inês teria falado muita merda nas reuniões de gestão, notadamente ao que parece determinado policiamento direcionado. Silvio Inês Vasques esteve na CPME do 8 de janeiro no dia 22 de junho. Na ocasião, ele negou que tenha tentado atrapalhar o deslocamento de eleitores e disse que as fiscalizações foram para proibir o tráfego irregular de carros. Também disse em depoimento que nenhum eleitor ficou sem votar. No entanto, ainda durante a comissão, a relatora, Elisiane Gama, acusou o ex-diretor de ter mentido. Hoje, em coletiva de imprensa, a senadora mais uma vez disse que Silvio Inês Vasques tentou distorcer os fatos. Quando Silvio Inês esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. A Polícia Federal ainda cumpriu dez mandados de busca e apreensão em quatro estados e no Distrito Federal contra diretores da PRF. Eles não foram presos nessa operação. Bom, agora vêm os bastidores. Interlocutores nossos aqui da Polícia Federal afirmaram que os agentes investigam se o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-presidente Jair Bolsonaro têm participação nessa operação da PRF durante o segundo turno das eleições. Por enquanto, o que se sabe é que as viaturas da PRF fizeram essas blitzes nas rodovias da região Nordeste, onde Lula tem mais apoio popular, tem mais eleitores, a mando de Silvinei Vásquez. Só que agora a Polícia Federal vai investigar se Anderson Torres e Jair Bolsonaro são os verdadeiros mandantes dessa operação. E se Silvinei Vásquez estava apenas cumprido uma ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, a defesa de Anderson Torres e a defesa de Jair Bolsonaro não se posicionaram sobre o assunto. Ontem, durante a comissão mista do 8 de janeiro, lá no Congresso Nacional, Anderson Torres chegou a falar sobre esse assunto e disse que não tem nada a ver com essas fiscalizações no segundo turno das eleições. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Igor, chama a atenção justamente esse fato da prisão ter acontecido um dia depois do depoimento do Anderson Torres lá na CPMI. Mas o Igor acaba de esclarecer que não tem mesmo, de fato, nenhuma relação com o depoimento em si. Mas que a gente pode ter novos desdobramentos, como a própria senadora Elisiane Gama falou, no âmbito da investigação da comissão mista, isso certamente a gente pode ter. Porque é algo que está sendo investigado. Só me chamou a atenção ali, só me permitam esse pequeno comentário, a justificativa ali para a solicitação da prisão preventiva, que é argumentar que ele poderia influenciar depoimentos de outras pessoas ligadas à Polícia Rodoviária Federal. Me parece uma conjectura, assim, muito, não vou dizer fantasiosa, mas que é uma conjectura sem um fato exatamente determinado. E tomara que isso não manche as investigações, não crie um argumento ali para a defesa dele depois acabar tendo força para reverter uma prisão que, ao que tudo indica, havia indicativos dessa atuação. É, até porque se houvesse algum tipo de interferência, já poderia ter havido, né, a considerar o tempo que se faz. Agora não vai mudar mais nada, né. Desde a eleição do ano passado, o fato é que a situação dele está bem complicada. Haja visto os elementos que se tem contra ele, que eles conseguiram juntar agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.